Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você sobre dor pélvica, como algumas mulheres chamam, dor na pente, dor na região suprapúbica, dor na região inferior do abdome. É sobre isso que nós vamos falar um pouco agora. A dor pélvica, ela é muito prevalente nas mulheres, principalmente nas mulheres em fase reprodutiva, naquela fase que ainda tem ciclo menstrual. É uma queixa ginecológica frequente na avaliação ginecológica durante consulta. E hoje nós vamos ver quais são algumas doenças ginecológicas que estão associadas à dor pélvica. A dor pélvica não é a doença, mas é a manifestação de uma doença. Então vamos saber um pouco mais sobre isso. Toda paciente que tem um quadro doloroso na região pélvica e estruturas com duração superior a seis meses, nós usamos o termo de dor pélvica crônica. Tem pacientes que tem dor pélvica crônica mais de um ano, mais de dois anos. Imagina paciente por mais de seis meses, um ano e dois anos com esse quadro doloroso. Há uma chance muito grande de a paciente apresentar quadro depressivo. Por tudo isso tem um dano significativo na questão da cognição. A paciente tem uma tendência a ter diminuição da atenção, dificuldade de memorizar e também dano com relação à parte sexual, já trazendo dano na parte íntima conjugal da paciente. Então, a dor pélvica, seja em cólica, em aperto, a sensação de pontada, doença precisa ser avaliada e precisa ser investigada. Então vamos falar agora sobre algumas doenças ginecológicas que causam dor pélvica. Não vamos esquecer que a pelve ela contém outras estruturas e outros órgãos, como por exemplo a bexiga, alças intertinais, tem musculatura, tem estrutura óssea e estas estruturas podem ser acometidas por doença e causar a dor pélvica. Mas vamos falar sobre doenças ginecológicas. Uma das principais doenças ginecológicas envolvida na dor pélvica é a endometriose. A presença de tecido endometrial, aquele tecido menstrual, fora da cavidade endometrial espalhada na pélvica, que causa um processo inflamatório e esse processo inflamatório causa o quadro de dor. dor pélvica. Outra também envolvida é a adenomiose, que é também tecido endometrial, mas na musculatura do útero. Ela também causando o quadro de dor pélvica crônica. Também podemos citar o endometrioma. O endometrioma é quando temos tecido endometrial nos ovários. Sobre quadros relacionados à infecção, nós podemos citar endometrite, que é a infecção do endometrio, salpingite, infecção das trompas. Miomas volumosos também estão associados com causa de dor pélvica. os miomas menores, eles causam dor pélvica se estiverem principalmente em cavidade endometrial. Outra queixa também comum que está associada à dor pélvica são as aderências. Por manipulação da pelve ou após procedimentos cirúrgicos, cesariana, esterectomia ou apendicectomia, retira o apêndice. Mas também quadros doenças infecciosos podem estar associados à aderência. Estas são algumas doenças ginecológicas que podem causar dor pélvica crônica. Por todas essas informações passadas nesse momento para você, é importante dizer que toda dor pélvica precisa ser avaliada. Então vai em avaliação ginecológica se você apresentar qualquer dor na região pélvica. Sobre dor pélvica, são estas as informações. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho. Quando tiver conteúdos novos, você será informado. Forte abraço e até breve!